Spam. Foda-se elas recuadas. Estão-nos a dar o mapa todo. Como é que nós... Smoke lá à frente, smoke lá à frente. Smoke é sempre à frente. Olha, smoke mas vai para o B.S. Então olha, está aqui outro a avançar. Ah, siga. Vai, 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 fica costas. Vai, bora. Siga sim. Eu estou a ver só as costas, não estou a ver o... Está smoke em baixo tem gear. Não estou a ver vento. Veja, agora acaba o serviço. Acho que é vento, vento, vento. Tchau, tchau. Tchau.